Então para com essa doideira Se baseia na videira Se liga na palavra que é a verdadeira Estou ficando viciado Vamos, vamos a Vera Quero ouvir Eu embarquei nessa viagem É tanta onda que eu nem sei Barraca, fogueira, grama molhada E a rapaldeada O chegador me pede um baseado Eu pergunto a você Baseado em que? Porque eu sou baseado na palavra E nela eu viajo Você diz que doideira é baseada Doideira é abrir uma com cajada Botar assento na boca é muito fácil João Pupi é gafanhoto Você quer viajar com o povo Nela se vê Ver que nome na janela pendurado Ele ia se achando a oração Pensega fogo no balão Se baseia na palavra que é a verdadeira Estou ficando viciado Mas você diz que vida fácil é ter dinheiro Vende drogas pra fazer sua riqueza Já passou por uma agulha, um camelo E o rico ficou de bobo, 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 bobo Já falava com o balão Jesus Andava sobre as águas Você já me narrou sua viagem Gira onda com esta onda de gandaia Se tudo quer caia, caia na reunião E então, para com essa doideira Se fazer, se liga Estou ficando viciado Doidão, hein, jamais Para com essa doideira Se fazer, se liga na palavra Estou ficando viciado Eu embarquei nessa viagem Tanta onda que eu venci Barraca, fogueira, gama, molhada E a rapaziada Chegada, me pede o embasiado E eu pergunto o corpo Embasiado, hein, quem? Porque eu sou embasiado na palavra Ele é lá que eu viajo Ele é lá que eu viajo Ele é lá que eu viajo Para com essa doideira Para com essa doideira Se fazer, se liga na palavra Para com essa doideira Estou ficando viciado É o seguinte, é o seguinte Bem baixinho A galera do mundão está pensando Que nós somos quadrados Está pensando Que eles que são loucos Não A loucura Que invade o nosso ser Chamado Espírito Santo de Deus Está aqui nesse lugar, meu irmão E se você está sendo envolvido Por essa presença Amém, meu irmão Você vai dar tudo o que você tem Para Deus agora Tudo o que você tem Sua dança, sua palma Seu grito, seu pulo E eu quero que você venha comigo E o céu pernante Diz assim, ó Ei Oh Jesus Cristo é o Senhor Ei Jesus Cristo é o Senhor Jesus Ei É o seguinte, é o seguinte, é o seguinte Nós vamos falar um nome aqui Que está acima de todo nome Quando nós falarmos esse nome Eu e o céu pernante Nós vamos gritar Aí você vai Dar tudo o que você tem Tudo o que você tem Porque o nome que eu estou falando É Jesus Cristo Jesus Cristo Diga, diga, diga Pra cá Chora com essa doideira Se baseia na videira Se liga na palavra Que é a verdadeira Estou ficando viciado Eu estou Estou ficando viciado Eu estou Estou ficando Viciado Na palavra Na palavra Do Senhor Salamão 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 Amém.